Música Parece um Miata Parece um Miata Se eu não tô ruim de olho Mano, o Miata branco com as faixas azul Que da hora É um Mustang É um Mini Mustang É isso Matheus Olha aquele GT40 aqui Ô Matheus O cara quis ter um Mustang E comprou um Miata Que louco, velho Corre, Duby Vem ver Ah, não Você é muito Você é muito idiota, velho Olha ele lá no canto As árvores somos nós Asa Aê, velho Tá abaixando a chaveira Caralho O peraí O peraí Aê, caralho Opa Tchau, brindade Opa E aí Tá rolaza Tá rolaza Ajei também! Badolato Pira, né? Ó, tinha um americano. Meti minha Mercedes ontem. Eu comprei uma BMW, uma Mercedes. Uma Mercedes eu paguei 5 mil, tá ligado? Ué, porra! Que malandro, se eu tiver de banca pra gente eu morrido, velho! Lá do céu, vem uma negocininha aqui agora, velho! Ah, eu sou emocionado pra caralho! Tá ligado, tá ligado, velho! Mas aí tá sem placa, todos os que você vai ver, velho! Tem que depois placa de escala, velho! Relaxa o Matheus, tá ligado, velho! É, velho, velho! Pau, que lê é o Rex B? O que é que tá aqui? É o Rex B? 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 Gente, é um cachorro 4x4. O Rex B? 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 Ó, 500 volts de potência. Parate ao quadrado. É para nós. Nossa. Nossa. Ô, Tatu. Tatu, você viu? Parate ao quadrado. Nossa, essa foi maravilhosa. Ah, três. É Fox derretido. Fox. Fox. O que é isso? É ae, via! Ele continuou buzinando. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Filma isso, Japa! Nossa senhora! Sabe o que eu vou fazer? O que eu fiz no último dia do carro assim. É. Caralho! Caralho! Bota uma caixa preta aqui. Você faz um quadro e faz um quadro no quadro. Olha os detalhes. Muito louco, velho. Muito louco. Espera aí, espera aí. Olha, sem brilho. Cala o botão, você não gravou, não fala nada agora. Depois eu falo. Nossa, mano. Qual é o seu Instagram? Eu faço a foto pra você. É, JParticar. Deixa eu fazer a foto dele. Atenção. Atenção. É, JParticar. É, JParticar. É, JParticar. É, JParticar. É o Ferrai. Atenção. Opa! Eu adorei, eu adorei. E não tá tão baixo, imagina que você anda muito de jeito nenhum. E não tá tão baixo, imagina que você anda muito. E não tá tão baixo, imagina que você anda muito. E não tá baixo, imagina que você anda muito. E aí, caralho! Olha o Paulo empurrando a Porsche. É, a Fusca. Os dois, 1.0. Olha o Tio Napoli. Obrigado, Buzão. Você vê que o Tio Napoli manda todo mundo ficar quieto, né? Aí ele passa a cache. Um pouquinho de álbum. Nossa, mas eu estou bêbado. Olha o Tio Napoli. Olha o Tio Napoli. É a passagem dos Fuscas, olha. Olha o Tio Napoli. Olha o Tio Napoli. Olha o Tio Napoli. Como é que é? Como é que é? Fala de novo. Você enfiou o japonês dentro do carro do dub, dentro do escapamento do avalete e tomou a câmera do japonês, né? Tomou dele, velho. Com toda a certeza. Já pensou bem nisso, né? Opa! Não, 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 não. Peraí, Carlão, peraí, Carlão, sai. Não, 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 não. O que é a chaveira do AC? É do flaco. Não, eu coloco embaixo. Não pinte o meu alto. Não, 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 não. Não, 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 não. É bom, não. É muito bom, Marlon. Ele é apertado! Olha lá, parei carenta Opa! 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 Que caralho! Que caralho! Obrigado! Que caralho! Olha o telóxido! Aêêêê! Aêêêêê! Ele acabou não ficar ficando No... Opa! Aêêê, manda uma merda Aí, manda uma Lógico! Pegue uma Qual é isso? Mas obek! Toma dois, e as que acertem Dá as alto. Dá as alto. Vai! Vai! Tinha que ser rondeiro. É, rondeiro, né, papai? Rapaziada, os últimos takes foram gravados por ele aí, Matheus. Qual é o seu Instagram? Esqueci. É, meu sobrenome... Tá marcado ali. É o rei das piadas ruins. Não, são boas. Tá, me supera. Ah, esse tem o olho esbugalhado. Opa! Você tem que ficar 10 segundos, caralho. O cara fez uma pausa. Um polo negativo Polo positivo e polo negativo Polo neutro Ah não, velho Faltou só o negativo Perdeu pro silêncio Tá usando aparelho Nossa, olha o Corvette Esse aqui, velho E agora, velho Obrigado.